Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma dica do nosso canal e essa vai ser mais uma dica para você que quer ser um facilitador muito melhor e assim ajudando a gerar transformação para a equipe que você está treinando. Eu quero apresentar para você nesse vídeo três situações que eu não recomendo que você aplique dinâmicas de grupo. Eu sempre defendo que as dinâmicas de grupo são uma ótima ferramenta para você desenvolver as equipes, para você gerar entrosamento, para você mexer com as emoções e aí nisso gerar mudança de comportamento. Mas existem algumas situações que não vai ser interessante você aplicar as dinâmicas de grupo e eu vou apresentar para você aqui três situações que eu não acho interessante você aplicá-las. Antes de irmos direto para essas dicas, eu quero lembrar a você que nós estamos saindo já já com a segunda edição do curso dinâmica de grupo. Vai ser antes do Black Friday, eu vou trazer para vocês essa segunda edição, o curso já existe, mas eu estou trazendo novos conteúdos, dinâmicas específicas só para dentro deste curso, para quem adquirir esse curso e no Black Friday vai ter um desconto bem legal e já com a segunda edição desse curso para vocês. Fora os bônus que eu vou estar oferecendo, que é a apostila com 100 dinâmicas de grupo inédita e outra apostila bem bacana para que você possa desenvolver aí o teu conhecimento e possa elaborar teus projetos de trabalho em grupo, tá ok? Vamos lá para as situações que eu não recomendo que você utilize dinâmicas de grupo. A primeira delas é quando você não tem um espaço adequado para aplicar dinâmicas de grupo. É importante que a dinâmica de grupo, ela seja executada em um espaço com o mínimo de conforto possível. É claro que se não houver conforto, não vai ser interessante você nem dar aula, nem fazer palestra, não fazer nada. É ideal que você está reunido com o grupo, você vai fazer uma reunião, vai haver uma comunicação, vai haver conteúdo, uma aula ali. É interessante que o espaço tenha conforto de qualquer maneira. Mas a situação vai ficar, caso você esteja em um ambiente que não tem conforto, vai ficar pior ainda se você for aplicar uma dinâmica de grupo. Especialmente se essa dinâmica de grupo vai exigir movimento dentro dessa sala. Imagine que seja uma sala pequena que você está com seus alunos ali e aí essa sala é muito quente e você quer fazer uma dinâmica de quebra-gelo, você quer que as pessoas se movimentem, andem pela sala. O que é que vai gerar? As pessoas vão terminar extremamente cansadas, suadas e ainda corre o risco de acontecer algum tipo de acidente. Digamos que nessa situação dessa sala que você está, seja uma sala de aula, por exemplo, tem bancas que já ocupam bastante espaço. Então você tem que avaliar antes de aplicar a dinâmica de grupo se aquele espaço que você vai estar com as pessoas é apropriado para aplicar uma dinâmica de grupo. Porque senão vai ficar muito desconfortável e você talvez não consiga fazer com que aconteça do jeito que você estava planejando. E aí vai colocar por água abaixo o teu objetivo com aquela dinâmica. Então estude antes de mais nada, veja o ambiente e veja se ele é adequado para você aplicar a dinâmica de grupo. Se não, não aplique. Fique só lá com sua explicação, mas não se queime nesse sentido de... Se você vai estar no lugar desconfortável, já vai ser desconfortável para as pessoas terem que assistir aula nessa situação. E se você aplicar a dinâmica de grupo, eu acredito que vai ficar mais difícil ainda, especialmente se a dinâmica exige movimento. Talvez se as pessoas ficarem ali paradas, sentadas, não exigir movimento, elas possam fazer a dinâmica sentadas mesmo, talvez ainda pode ser que você consiga fazer bem. Mas se houver movimento, não, não. Não faça, não. A segunda situação que eu recomendo que você não aplique dinâmica de grupo é quando você não tem tempo suficiente para aplicá-la. Digamos que você vai fazer uma palestra e a pessoa que te convidou, ela diz que você tem 40 minutos para fazer essa palestra. E aí você pensa, poxa, para que essa palestra fique melhor, seja de alto impacto, eu vou fazer uma dinâmica de grupo. Tenha cuidado. Será que a dinâmica de grupo que você vai escolher, ela vai dar tempo de você aplicar essa dinâmica de grupo e você poder falar tudo o que precisa falar? Porque é interessante que quando você aplicar a dinâmica de grupo, depois que você... tem três momentos na dinâmica de grupo. Em primeiro lugar, você vai explicar para o grupo, você certificar que eles entenderam. Aí no meio, você tem a execução, eles vão colocar em prática, vão fazer o exercício. E em terceiro lugar, você vai acalmar as pessoas, elas vão sentar e você vai passar para o momento da reflexão. Tem que ter a reflexão porque a dinâmica de grupo, ela é diferente de brincadeira porque ela tem um objetivo, ela tem uma reflexão. Algo que a gente vai aprender através dessa aplicação. Não é uma simples brincadeira. Então, para isso, você precisa ter tempo suficiente para aplicar essa dinâmica de grupo. Então, se você tem um tempo resumido, talvez se você for fazer dinâmica de grupo, vai ficar muito atropelado. Talvez não dê tempo de você fazer a reflexão. Ou, às vezes, você pode perder o seu trabalho apenas na dinâmica de grupo e toda a explicação, o conteúdo que você deveria passar para aquela equipe, talvez você não consiga passar. Então, assim, eu não recomendo você fazer dinâmica de grupo quando o tempo está muito resumido. Digamos que, em etapa planejada, você teria duas horas para falar. Chegou lá, naquele evento, então, aconteceu de outras pessoas falarem, atrasou e tal, aí enxugou, você agora vai ter só meia hora. Então, toda aquela programação que você tinha de duas horas, você vai ter que reduzir para meia hora. Então, é possível que a dinâmica, ela fique comprometida nessa situação por conta do tempo ter ficado enxuto. Sempre adapte e veja as situações, se elas se tornam adequadas para o momento. E, por fim, em terceiro lugar, e a mais importante delas, eu acredito, é que você não deve aplicar dinâmicas de grupo para tratar de situações extremamente delicadas, as quais deveriam ser tratadas em particular no individual. Às vezes, acontece de um gestor ter alguma dificuldade, um problema com alguém da equipe dele, o que ele faz? Ele contrata um psicólogo, contrata um palestrante, para que esse palestrante venha, faça uma palestra, e aí o gestor diz, olha, a gente está tendo esse e esse problema, aí tu dá umas dicas relacionadas a tal, esse problema, que fulano, a gente tem uma pessoa aqui que é muito difícil de relacionamento, então tu faz uma dinâmica para atingir aquela pessoa? Olha só. Então, ou seja, o gestor está querendo que o palestrante utilize a dinâmica de grupo para, de certa forma, fazer o papel que é dele, que é trabalhar uma questão individual particular daquele colaborador. A dinâmica de grupo, como já está falando, ela vai trabalhar o grupo, são questões que pertinentes para que todos sejam beneficiados, para que todos aprendam alguma coisa. Situações muito delicadas, situações às vezes até constrangedoras, o gestor precisa trabalhar em particular com aquela pessoa que está com aquele problema. Você não pode querer que, às vezes, uma situação é uma situação com uma pessoa, você tem que trabalhar com toda a empresa, quando aquilo ali era para atingir apenas uma pessoa. Se a situação é individual, é um problema com uma pessoa, é preciso, primeiramente, trabalhar esta pessoa no individual. E aí é interessante que o gestor esteja estudando sobre feedback, sobre avaliação de desempenho, vai ajudar muito nisso, ele procure mais informações sobre isso e treine para que ele possa conversar com o seu colaborador. Mas não esperar que, através de uma dinâmica de grupo, que o psicólogo venha a fazer, que outra pessoa venha a fazer, vai resolver situações muito delicadas. Talvez, dependendo da situação, pode até piorar. O teu objetivo com a dinâmica de grupo é gerar aprendizagem, gerar acolhimento, integração entre as pessoas da equipe. Agora, situações muito sérias, muito delicadas, elas têm que ser tratadas no privado, no particular. Se você acredita que existe mais alguma coisa, mais alguma situação que não deve ser feita a dinâmica de grupo, deixe aqui embaixo nos seus comentários, dê a sua contribuição. E se você gostou desse vídeo, claro, também, dê o seu like para poder aumentar a relevância desse vídeo. Ah, pessoal, em falar em relevância, nós estamos aí na campanha para chegar nesse ano de 2018 até o dia 31 de dezembro, aos 67 mil inscritos aqui no canal. Se nós chegarmos a essa marca, eu vou estar sorteando para vocês inscritos uma cópia do livro Descubra-se, que foi um livro que eu fiz parte, fui coautora deste livro, um livro maravilhoso sobre autoconhecimento. E também vou estar sorteando um quadro bem bacana, bem bonito para vocês. Então, se você quiser concorrer a este sorteio, então vamos chegar a essa marca dos 67 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Vamos que vamos! Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho